Hello my friends and welcome back to another video Hoje eu vou falar como eu consegui turbinar o meu sotaque em inglês e ficar com ele muito afiado Você já sabe o que fazer, siga aqui nas redes sociais, inscreva-se no canal, clica no sininho E se esse negócio de sininho acabar um dia, você não vai nem saber porque eu tô falando em sininho Já deixa o seu joinha and let's get started Então antes de começar a falar como eu turbinei o meu sotaque, eu quero deixar bem claro aqui Que algumas pessoas podem pensar, ah claro, você conseguiu turbinar o seu sotaque Ficar falando bem parecido com os americanos, porque você morou lá 10 anos nos Estados Unidos Não, não tem nada a ver com isso cara, eu vou explicar porque Eu morei lá muito tempo, o que com certeza ajudou polir o meu sotaque, digamos assim Mas eu encontrei pessoas quando eu cheguei lá que moravam há muito mais tempo do que eu fiquei lá né E não falavam inglês legal Encontrei pessoas que estavam morando há um tempão já, já tinham estudado Enfim, não se esforçavam pra falar um inglês parecido ou o mais próximo possível do que os americanos falavam Por questão de preguiça na minha opinião E por outro lado, eu conheço pessoas aqui no Brasil que falam inglês muito bem Com um sotaque muito parecido com os americanos, muito polido E nunca moraram nos Estados Unidos Duas delas acho que nunca nem foram pros Estados Unidos E uma passou apenas 3 meses lá E falam muito melhor do que eu diria 95%, 99% das pessoas que eu conheci que moravam nos Estados Unidos Então essa não é a razão pela qual eu consegui ter um bom sotaque em inglês É o seguinte, você precisa entender uma coisinha bem simples A sua voz, a sua boca é um instrumento da mesma forma que um violão Então você sabe aquele seu amigo que chega nos churrascos lá e toca aquele som todo desafinado Aqueles acordes que você ouve a corda batendo no traste, os dedos não apertam direito E aí tem aquele cara que chega e sempre toca música em cima Quando eu digo em cima, toca bem afinadinha e tal Qual é a diferença entre os dois? É que aquele cara que chega lá e toca tudo desafinado, ele só toca nos churrascos E o outro cara não, ele treina pra impressionar as garotas quando ele chega no churrasco Mas é isso aí, ele treina pra poder chegar no churrasco e estar tocando bem E o outro que toca desafinado vai ficar 10 anos tocando desafinado E o cara que treina só vai melhorando Deu pra entender a sacada? Você tem um instrumento aqui, porque ele projeta um som, né? Ou ele faz um som que é a sua boca Da mesma forma, a música seria como as pessoas falam Os falantes nativos falam inglês E você precisa, da mesma forma que um cara toca e precisa tirar a música de ouvido E tentar fazer o mais parecido possível Você tem que fazer com as suas cordas vocais, com a sua boca Você precisa falar em voz alta, ouvir o que você está falando E tentar repetir exatamente como as pessoas falantes nativos fazem Dessa forma, com esse treino, quando você for chegar nas horas de falar inglês Na frente de um americano lá e ele chegar e falar pra você Nossa, seu sotaque é muito bom Você sabe que não foi um milagre E você sabe que você praticou Assim como aquele seu amigo que pratica o violão Durante a semana toda Pra chegar no fim de semana e tocar bem Ao passo que o outro não treina Não treina, não treina, não treina E todo fim de semana, pro resto da vida vai tocar do mesmo jeito Porque ele não treina Então como que eu fiz isso? Eu já falei em várias aulas aqui Eu fiz através de, primeiro Massive Action Hashtag, coloca aí embaixo depois Ação massiva Todos os dias Ou quase todos os dias Eu praticava o meu sotaque Eu ficava repetindo músicas Através de textos Diálogos Você não sabe como fazer isso? Eu ensino aqui num curso que eu tenho gratuito Embaixo, exatamente passo a passo Como é que eu estudo com um texto E também você pode aplicar a mesma formulazinha São quatro ou cinco passos Que você vai fazer com diálogos E também com músicas E aí você pensa Mas eu não tenho material Eu já falei em outros vídeos também Tem guia aqui embaixo Que tem todos os materiais Ou seja, só a sua parte Que você tem que fazer É o Massive Action Porque o resto As ferramentas E a forma de fazer Eu já te entreguei Então tá muito fácil Você precisa Mais uma vez Hashtag Massive Action Você precisa agir Massivamente Todos os dias Tem gente que acha que isso é blá 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 Não é blá blá blá, cara Qualquer coisa que você faz Na sua vida Bem hoje É porque você se esforçou muito Pra fazer Talvez você possa dizer Ah, mas eu conheço meu amigo Que toca guitarra Você toca 20 semanas E toca bem Cara, não adianta querer pegar as pessoas Que tem aquele talento mortal Que nasce Tipo, o cara pega um violão E já sai tocando Qualquer música do mundo Porque é uma pessoa Extraordinariamente talentosa Você não é essa pessoa Ou tomara que seja Mas eu não sou Então, pra mim Eu sou um ser humano comum Com 90% das pessoas Que andam perambulando nesse mundo Pra mim É Massive Action Pra conseguir atingir resultado Agora, se você quer achar Que vai ficar que nem o seu amigo Que é super talentoso Que faz as coisas sem esforço nenhum Beleza Fica correndo atrás disso Que você não vai conseguir Só ele vai conseguir Desculpa aí Por te dar a real Mas é isso aí Os links estão todos aqui embaixo Daquilo que eu falei antes Do material gratuito Também do curso Onde eu ensino isso Então essa foi a forma Então essa foi a forma que eu consegui Turbinar o meu sotaque em inglês Exercitando o meu instrumento vocal Chamado Vocation Não É vocation Boca em inglês É mouth Pra vocês que não sabem Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Siga nas redes sociais Inscreva-se no canal Clica no Sininho Já deixa o seu joinha Deixa os seus comentários Para que eu possa saber O que vocês estão achando Dessas aulas Mais dicas que vocês querem receber Obrigado por assistir E como sempre Eu vejo vocês na próxima aula Até a próxima aula